Agora nós vamos falar sobre uma fatalidade que abalou uma família de Flórida Paulista no final de semana. Uma idosa de 86 anos morreu após ser atropelada pelo próprio neto no quintal de casa. Vamos falar ao vivo com Flávio Zani. Flávio, como é que foi esse caso triste, né? Bom dia, meu amigo. Olá, Sandro. Muito bom dia pra você e pra todos os telespectadores do Primeiro Impacto Interior. Um bom ano novo a todos. Infelizmente a gente começa o ano com uma notícia muito triste que vem de Flórida Paulista. E que também é um alerta, viu, Sandro? Porque nesta época do ano são comuns casos de parentes que vêm de outras cidades, vêm de carro, não é? E aquela garagem que o ano inteiro recebe um ou dois veículos ou quintal acaba tendo mais carros aí desses parentes que vêm de fora. E aí quando você vai manobrar esse carro no quintal, é preciso ter um cuidado redobrado aí com as crianças e com os idosos. Isso que eu falei é a síntese dessa fatalidade que aconteceu em Flórida Paulista. Porque um homem de 32 anos estava manobrando o carro dele quando ele não percebeu que também no quintal estava a avó de 86 anos que estava varrendo esse quintal. Então um não percebeu ali a presença do outro e a fatalidade aconteceu. O neto acabou atropelando a avó. Essa idosa foi socorrida, foi levada à Santa Casa de Adamantina, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos. Quando o neto soube do falecimento da avó, ele se apresentou espontaneamente à delegacia de polícia, assumiu o fato, assumiu que ele havia atropelado a avó e que a causa do acidente tinha sido essa. Ele foi ouvido pela polícia. A polícia científica abriu um procedimento para investigar este caso, mas é uma grande fatalidade, Sandro. E tem mais, essa idosa já foi enterrada, o corpo dela foi enterrado ontem na cidade de Flórida Paulista, no cemitério municipal de Flórida Paulista. Então, mais uma vez, a gente reforça esse alerta. Tenho certeza que muitas pessoas que estão assistindo agora ao primeiro impacto interior, tem parentes que vieram de fora, que vieram de carro e que precisam fazer aquela manobra no quintal para que consiga sair com o carro. Então, todo cuidado é pouco. Sandro? Com certeza, Zane. Você disse tudo, realmente. Dos nossos sentimentos aos familiares, imagino como é que deve estar esse neto, né? Com peso, né? Que vai carregar. Meu Deus do céu, que triste. Realmente. Muito obrigado, Flávio. Bom trabalho. Qualquer informação nova, ele traz aqui para a gente, viu? Obrigado.